Se você já tem uma viagem marcada e o seu aeroporto é Congonhas aqui em São Paulo fique com a gente que depois da vinheta a gente vai te mostrar quanto que tá pra vocês comerem um lanchinho aqui enquanto aguarda o teu voo E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Eu sou André Taka do Video Oxide e vou te ajudar a planejar a viagem dos seus sonhos E hoje nós vamos falar aqui, mostrar pra vocês na verdade um pouquinho de alguns preços de alguns produtos aqui no aeroporto de Congonhas em São Paulo A gente mostrou o vídeo sobre onde comer barato no aeroporto de Guarolhos no restaurante Santa Luzia tem esse restaurante aqui no aeroporto de Congonhas mas ele foi proibido para os viajantes, para os passageiros só os tripulantes ou os funcionários aqui do aeroporto que podem comer Infelizmente, as autoridades aqui do aeroporto bloquearam por isso que tava com muita gente, tava inviável o restaurante não podia receber tanta gente assim não tinha condições de receber muita gente e eles proibiram então os passageiros, logo os passageiros Bom, a gente entende, tudo bem, compreende mas os preços daqui podiam baixar, né gente? Tá tudo muito caro Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like aí pra dar uma força aqui pro canal e se inscrever também pra receber semanalmente as notícias sobre viagem e turismo E siga a gente no Instagram, no arroba Vida Outside e acompanhe nossas viagens de pertinho Bom gente, então vamos lá A gente resolveu parar aqui, nesse café É logo aqui na praça de alimentação A gente pediu um pão de queijo, uma coxinha, um café e tudo deu R$27 Além disso, a gente tá mostrando os preços pra vocês aqui Até a Beth provou a coxinha, ela não aprovou tanto, não gostou tanto aí E pagar R$12 por uma coxinha é verdadeiramente incabível, né? A gente sabe que as coisas estão caras aí Mas R$12 é realmente muito caro E aí amor, tá valendo a pena pagar R$12 pela coxinha? Não, além de cara, ela nem é gostosa Tá bem rãzinha, pra falar a verdade Tô comendo porque eu tô com muita fome Senão, deixaria de lado E a gente aqui ainda tem outras opções Como o Starbucks, que também não é um lugar barato O McDonald's aqui também não está funcionando mais, fechou Então as opções pra você tentar economizar aqui no aeroporto de Congonhas Estão cada vez mais escassas A gente vai agora passar, né? E ir pra área de embarque E a gente vai ver como é que estão ali os lanches também O preço das bebidas E vamos mostrar pra vocês A gente vai ver como é que estão aqui no aeroporto de Congonhas A gente vai ver como é que estão aqui no aeroporto de Congonhas E a gente passou pelo embarque aqui no aeroporto de Congonhas E eu vim aqui no Zep Shop Pedir um Shop O de 300ml Pasmem, está R$16 300ml, R$16 E o de 500ml está R$23 Tá aqui, eu vou mostrar até a notinha pra vocês Pra não dizer que eu tô mentindo Gente, é um verdadeiro absurdo Copinha aqui no aeroporto de Congonhas Copinha aqui de 300ml R$16 A média de preço aqui de cerveja Se você for procurar é bem cara A vida alcoólica aqui no aeroporto de Congonhas É um pouco até mais cara do que a comida É lá no sul E eu quis fazer o vídeo Mostrar pra vocês É claro que eu queria tomar um Shopinho Mas se não fosse o vídeo Talvez eu nem comprasse por conta do preço E só por gastar R$16 Num Shop Eu acho que a gente já merece Que vocês se inscrevam em nosso canal E deixem aquele like aí Pra dar uma força Pra todo mundo A gente ir fazer o vídeo Pra mostrar os preços E gastar R$16 Num copo de 300ml de Shop E aqui a gente também Separou alguns preços Estou mostrando alguns preços pra vocês De outras lanchonetes Aqui Depois que você embarcou Que você já passou pela segurança Vocês estão vendo aí Que não é nada barato Né gente Antigamente E aí amor Gostoso? E quanto que foi isso daí? O preço dele É R$6,90 Mas se vocês comprarem alguma coisa lá Tipo uma pizza Algum combo deles Aí fica por R$3,90 Bem gostosinho gente Uma boa sobremesa Uma boa sobremesa E esse foi gente Nosso vídeo Sobre alguns preços aqui Dos lanches Das bebidas Aqui no aeroporto de Congonhas Em São Paulo A gente viu que não tá barato Né? E com o Santa Luzia fechado A gente não tá podendo utilizar Só os tripulantes E funcionários A vida do viajante Fica mais difícil Até porque as companhias aéreas Lá dentro dos voos Só dão Algum snack Ou nessa época de pandemia Nem isso Então se você vem pro aeroporto Se puder comer antes Fazer um lanche antes Pra não gastar A gente aconselha E foi isso gente Espero que tenham gostado desse vídeo Já deixa seu like Pra ajudar o canal Se inscreva Se você ainda não estiver inscrito E siga a gente também No Instagram Arroba Vida Outside E agora que você já sabe Os preços aqui no aeroporto de Congonhas Fique com a gente Boas viagens E tchau